Olá, boa tarde. Terça-feira, 31 de janeiro de 2017. Vamos aos destaques de hoje. Vereadora Mariana Conte, do PSOL, realiza evento para debater a relação da iluminação pública e a violência contra a mulher. ONG ajuda a acumuladora de cães no satélite íris. E no esporte, terça-feira é dia do quadro Olhe o Esporte Aí, saiba tudo sobre o Kung Fu. Olá, a vereadora Mariana Conte, do PSOL, realizou um evento na última segunda-feira para debater a relação da iluminação pública e a violência contra a mulher. A vereadora Mariana Conte utilizou o plenário para divulgar e dar início à campanha Acenda as Luzes pelo Fim da Violência contra a Mulher. O projeto visa mapear as áreas da cidade onde a iluminação é insuficiente e gera insegurança, além de possibilitar a prática de crimes e violência. Foram tomados relatos e discutidas ideias para que um projeto nesse sentido seja elaborado. Como mandato, nós vamos estar recebendo as indicações de locais que são escuros, que a população sente insegura e que as mulheres, principalmente locais de trânsito, que as mulheres sentem medo de estar percorrendo à noite. E aí nós vamos estar encaminhando uma indicação de obra para a Prefeitura para que seja sanado esse problema da falta de iluminação. Vamos estar cobrando, vamos estar acompanhando o andamento de que as medidas sejam tomadas pelo Executivo para que a gente possa ter uma cidade iluminada, uma cidade segura para as mulheres. Participaram da reunião a líder do coletivo feminista Rosa Lilás, Thaís de Souza e a arquiteta e urbanista Lívia Lazaneu. Thaís apresentou dados da violência contra a mulher presentes no mapa da violência. O Brasil está ocupando a quinta posição entre os 83 países mais violentos do mundo. Então, hoje, o último estudo é de 2013 e teve uma média de 13 mulheres assassinadas por dia no Brasil. Esse assunto não deve ser tratado de uma forma isolada, porque, de certa forma, as cidades não foram pensadas para as mulheres. Se a nossa sociedade é excludente, as nossas cidades serão excludentes também. E isso a gente pode vivenciar no dia a dia com uma grande força. A iluminação pública é um fator fundamental para trazer segurança, mas ela tem que estar aliada a outras questões. Por exemplo, a Jane Jacobs já dizia, em 1960, dos olhos da cidade, que é de você ter aberturas para a rua, você ter janelas, você ter vida. O que aconteceu também no modernismo é que ele separou os usos da cidade. Então, você mora aqui e você trabalha lá. E isso faz com que, durante um período do dia, aquele pedaço da cidade fique inóspito, fique em uma situação perigosa. Outros pontos também foram debatidos, como o assédio no transporte e a questão do carnaval. A violência contra a mulher é um assunto muito complexo, que exige medidas integradas, mas de medidas diferentes. Então, eu acho que é importante a gente estar discutindo aí. Tem o plano diretor esse ano também, que é importante que a gente tenha um olhar da mulher sobre a organização da cidade. Tem o sistema de transporte, eu acho que é importante a gente estar participando, estar acompanhando. Eu tenho alguns projetos, algumas ideias sobre como a gente garanta que a mulher não seja sediada dentro do ônibus, que a mulher usar o transporte coletivo, evitar que a mulher seja violentada no uso do transporte coletivo. Então, tem várias ideias aí, a gente vai estar colocando isso ao longo do tempo em prática. E vamos estar discutindo, debatendo com a população, porque eu acho que o mais importante é que a população e as mulheres organizadas estejam discutindo, estejam reivindicando, estejam participando da política. O vereador Edson Ribeiro comentou hoje a liderança do PSL e dos trabalhos para este mandato. Confira os detalhes com o repórter Michel Amorim. O vereador Edson Ribeiro, que está no segundo mandato dele na Câmara de Campinas, falou sobre a liderança do Partido Social Liberal. O parlamentar disse qual será a posição da legenda para os quatro anos. O PSL, no mandato passado, nós fomos base de governo, mas sempre cobrando, fiscalizando e sempre ao lado da população, principalmente aquela população mais carente, né? Porque a gente, eu sou um vereador de periferia, eu moro aqui na região do Campo Grande, no Satelli Tires e a gente vê a dificuldade daquele povo. Então, veja bem, claro, eu vou votar os projetos do prefeito, mas não também todos, porque é aquilo que é melhor para a cidade. O vereador falou ainda que propostas do mandato anterior vão voltar para a discussão. Vou retomar todos os projetos, porque todos os projetos que a gente faz é um projeto de qualidade, um projeto para a cidade de Campinas, para o munícipe da cidade de Campinas, que são merecedores desses projetos. Edson Ribeiro falou que uma proposta para escolas municipais voltará à pauta. É um psicólogo nas escolas, que eu tenho esse projeto, está tramitando na casa, porque é um psicólogo na escola. Vocês vejam bem, no Rio de Janeiro aconteceu aquilo lá, o aluno voltou à escola e teve aquele problema grande lá, atirando na escola, atirando, se não me engano, 12 ou 13 pessoas que vieram a óbito. E se tivesse um psicólogo na escola, talvez teria trabalhado ele, não teria votado com tanta coreldade conforme ele votou. O vereador disse ainda que as expectativas para esse mandato são boas. Quando a gente vem para a vida pública, a gente vem sempre pensando na população, porque aquilo que eu sempre digo, eu fui um micro pequeno empresário na região da Campo Grande e graças a Deus eu não vivo de política, eu vivo para a política, sempre procurando o melhor para o povo. A ONG Opera Cão Resgate está ajudando uma moradora da cidade que acumula animais domésticos. A nossa equipe foi conhecer essa história, veja na reportagem de Rafaela Dias. O acúmulo de animais em casa, mais do que um gesto de compaixão com cães e gatos abandonados, pode se tornar um transtorno que desafia as autoridades públicas. O problema afeta inclusive os bichinhos, que acabam vivendo em espaços pequenos, com água e comida escassas. Eu sempre gostei de animais, mas foi há 20 anos atrás, quando eu cheguei do serviço, eu tinha uma ninhada de cachorro jogada na beirada de uma casa de veterinária. Então as mães fugiram e os cachorrinhos ficaram no sol o dia inteiro. E quando chegou a noite eu catei, comecei a tratar, a doar, não tinha doação muito naquele tempo. Aí foi indo, fui doando depois de grande, uns morreram comigo e foi acontecendo, né? Aí até chegar nesse ponto que cheguei agora. Quando foi que a senhora percebeu que precisava de ajuda? Ah, foi agora, de uns 10 anos pra cá, que tem duas pessoas que me ajudam. Há 10 anos elas me ajudam. Começou a faltar ração, as coisas começaram a subir muito, né? Meu salário não dava, eu sempre paguei aluguel. E era só eu, né? Meus filhos eram todos casados. Então a situação ficou muito difícil. A casa da dona Zumira fica no satélite Irizum. São mais de 50 cães e de 20 gatos. A situação é muito precária. Existe amor, mas ela precisa de ajuda. E a ajuda já começou. A ONG Operacão Resgate já socorreu os primeiros animais. A gente veio até o local averiguar como que estava a situação. E conseguimos pegar quatro animais dos 58, quatro cães. E hoje a gente está levando mais uma mãe com os oito filhotes que foram abandonados aqui. Então esse foi o primeiro passo. Aí todos vão, os cachorros já passaram por consulta, banho. Dois foram vacinados, os outros dois estão com doença do carrapato. Então vamos ter que fazer o tratamento de 28 dias. E agora esses gatinhos que a gente está levando hoje vão passar pelo mesmo procedimento. Então conforme a gente for conseguindo doar, a gente vem, pega mais e faz todo esse processo. É consulta e exames. Os animais que estão em situação mais delicada e os filhotes serão retirados primeiro e levados para a clínica parceira. Mas segundo a protetora, a maior parte deles está saudável. Na medida do possível os animais estão bem. Estão saudáveis, estão vacinados. A maioria está castrado. Só os filhotinhos que ainda não estão castrados. Então assim, a gente já foi em caso de acumuladores que era muito pior. Então assim, dentro do possível, ela está bem organizada. A casa é limpa também na medida do possível. E os animais só precisam de fazer um check-up. Assim, a gente pega, leva para a clínica porque eles não estão doentes, não têm carrapato. Alguns têm pulgas, mas nada desesperador. Estão gordinhos, não estão desnutridos, nada. Então não está tão crítico quanto outros casos que a gente recebe. Marjorie deixa claro que o fato da aposentada ter pedido ajuda é o primeiro passo para o sucesso do caso. É o fato de querer ajuda, de precisar de ajuda, aclamar por ajuda para as pessoas, não se fechar. Porque muitos acumuladores não entendem que eles estão com acúmulo de animais, acúmulo de coisas e não querem ajuda de nenhuma maneira. Então os animais acabam sofrendo, a pessoa sofre e fica uma situação descontrolada. Tanto de saúde, mental, física, higiene. E a dona Azumira não. No caso dela, ela quer ajuda, ela precisa doar os animais, ela está aberta. Ela precisa de doação de ração para manter aqui, muita ração, porque além dos cachorros dela que estão aqui, os gatos, ela ajuda os do bairro, aqui da rua. Então a gente precisa frisar isso, a diferença entre a pessoa querer ajuda e a que não quer. Então ela é uma pessoa que ajuda. E mesmo em meio a tanta dificuldade, a maior preocupação da dona Azumira é com a alimentação dos animais. Ai, acho que é na hora de comida. Na hora de comer. Porque você tem que olhar que sempre tem aquele bobinho que não come, né? Então você põe lá a carninha dele com a ração, tudo vai, o outro toma. Eles carregam na boca a ração, o potinho, né? E quando você vê, o outro está lá olhando. Cadê? Cadê o potinho? Sumiu. Eles estão comendo. Então você precisa observar todos eles comendo. Então é muito difícil. Lá de baixo eu trato separado, de cima eu trato separado. Então é muito difícil. Silvia Fico, que também é protetora do Operacão Resgate, reforça o pedido de ajuda. Se você pode ajudar, tem várias formas que você pode estar fazendo isso. Com doações do seu tempo, condição financeira, ração, produto de limpeza. Ou ajudar ela neste local, embora este local não é dela, ela paga aluguel, né? Mas se tiver uma possibilidade de trazer uma benfeitoria para este local, também é válido. Para ajudar a Dona Zumira e a ONG, você pode acessar a página no Facebook, o site operacãoresgatecampinas.com.br ou pelo telefone no número 992040010. Terça-feira é dia do quadro Olha o Esporte Aí! E hoje nós vamos conferir tudo sobre o Kung Fu. Olá, o Olha o Esporte Aí! Desta semana vai falar sobre alguns animais, como a águia, a garça, o louva-a-deus, o tigre, o macaco. Calma que ainda estamos na parte esportiva. Conheça um pouco mais sobre o Kung Fu. Eu estou aqui com o Paulo Dinizo, ele que é professor e também presidente da Federação Paulista de Kung Fu. Paulo, na minha abertura eu falei sobre alguns animais. Tem mesmo alguma relação com o Kung Fu? Sim, o Kung Fu foi criado há mais de 4 mil anos atrás com base na observação da natureza. Então, os chineses faziam uma observação da natureza, eles sentiam a falta de uma atividade física e também de uma forma de se defender. Observando os animais, a movimentação dos animais, como eles agiam em natureza, eles buscaram elementos para a constituição da primeira arte marcial, que a gente chama de Mãe das Artes Marciais, que deu origem às demais artes marciais chinesas, japonesas, coreanas. E é um esporte que busca algo perto da perfeição? Tem algum significado, o Kung Fu? O Kung Fu, até por filosofia, o termo significa treinamento árduo, ou o tempo que o homem leva para adquirir a capacidade em alguma coisa. O busca de maestria também pode ser a interpretação do termo, né? Então, é um termo mais filosófico do que característico da arte marcial. A arte marcial em si a gente chama de Ushu, arte da guerra. Vamos falar um pouquinho agora também sobre competição. Aqui na cidade de Campinas tem calendário o ano inteiro, tem um campeonato estadual, um campeonato brasileiro. Como é que funciona o calendário anual? Esse ano nós teremos aqui em Campinas o Campeonato Paulista. Já tem data definida ou não? É a primeira semana de julho. Primeira semana de julho e acontecerá no Clube de Cultura Artística, no Clube de Campo. E um campeonato internacional também, que nós estamos trazendo aqui em novembro, de dia 2 a dia 5 de novembro. Nosso grupo, o Ushu Campinas, é um grupo apoiado pela Secretaria de Esportes, pelo FIEC. Ele engloba oito escolas filiadas da Federação Paulista e essas oito escolas, elas competem representando a cidade. Vamos apresentar algumas formas, né? Baseadas numa forma de competição, que é a competição de tal luz. Então, nós temos aqui o Paulo. O Paulo vai fazer uma demonstração dos animais. Vamos lá, então. É uma característica de forma do sul, ou seja, os movimentos são voltados mais para movimentos de braço, tem pernas também. A Regina está fazendo uma forma de sabre do norte, então os meses eles passaram a utilizar, como forma de defesa, os próprios instrumentos que eles utilizavam no dia a dia, na agricultura. Então, o atleta Pietra vai fazer uma apresentação de leque. As alas de nocomitatura são utilizadas, como eu já havia dito, nas alas, às vezes, do próprio brasileiro de ano, das pessoas. Os atletas William Lins e Eduardo Vieira vão fazer uma apresentação agora de um combate tradicional, conhecido como Shoi Jiao. Também a arte que se dá crédito à criação de todas as outras artes marciais através de curta distância, ou de agarro, com jogador, jiu-jitsu, armas técnicas de luta, que utilizam o agarrar e o projetar. E quem se interessou pelo esporte pode praticar todo sábado às duas horas da tarde o Shoi Jiao e todo domingo às nove e às dez horas da manhã. Tem o tradicional, tem também o boxe chinês. Lá no Centro de Treinamento de Lutas na Lagoa do Taquarau, entrada pelo Portão 7. Vale a pena conferir, porque é aula de graça. E tem mais atividades lá na faixa na Lagoa do Taquarau. Confira aí a agenda esportiva desta quarta-feira. Cedinho, às oito horas da manhã, tem ginástica localizada no Centro de Vivência do Idoso. Das nove horas ao meio-dia e das duas horas da tarde, às cinco horas, tem natação no Balneário Taquarau. Quer aprender a jogar tênis? Das duas às cinco horas da tarde. No mesmo horário, tem judô no Centro de Treinamento de Lutas. O treino funcional acontece das cinco horas da tarde, às nove e meia da noite. haja fôlego. Às sete horas da noite, tem maitai. E às sete e meia, tem badminton no Centro de Vivência do Idoso. Tá aí, aproveite as dicas. Só não faça esporte em dia de semana, meio-dia e meia, pois este é o horário do nosso telejornal, hein? Fica a dica. Um último recado, amanhã, às seis horas da tarde, retorna aqui na Câmara às sessões ordinárias com dez projetos na pauta. Você pode conferir todos os itens no site campinas.sp.leg.br Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã, meio-dia e meia, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri